Em 2007, eu cheguei na casa do Vinicius Leão com a música ainda... Enfim, não estava pronta, né? Sentei com ele, quando eu mostrei para ele, na hora ele falou, essa música é o Zezé Grava. Comecei a cantar e ele falou, essa música é o Zezé Grava. E aí ele falou, peraí que nós vamos terminar ela. Naquela mesma hora ele fez um café para a gente, né Vinicius? O Vinicius Leão é um grande ser humano, obrigado meu amigo. E é assim, uma coisa puxando a outra, um parceiro levando o outro, um amigo abraçando o outro e dando oportunidades. É assim que tem que ser, não é mesmo? O Vinicius Leão e eu finalizamos a música em São Paulo. O Vinicius Leão fez o arranjo, mostrou para o Zezé. Em 2007 mesmo ali, ele mostrou para o Zezé, praticamente naquele primeiro mês que a gente finalizou a música em São Paulo. E o Zezé só foi lançar essa música, só foi lançar essa música no ano de 2010. Gente, passaram-se mais três anos. Resumindo, eu contando uma história para vocês da Paixonite Aguda, que eu comecei a escrever lá em 2005, olha aqui. Dá para ver a data? 2005? Dá, né? Está vendo? Olha aqui, 2005. Olha aí a Paixonite Aguda. Tá na cara que a paixão me pegou, coração está bombando de amor. É uma história longa. Comecei em 2005 e em 2007 fizemos o arranjo com o Vinicius Leão. O Zezé só foi lançar a música em 2010. E por que ele só lançou em 2010? Porque Deus tinha planejado para nós um Grammy Latino na carreira. Obrigado Deus, obrigado Vinicius Leão, obrigado Ed Reis, todos vocês que torcem por mim, os parceiros de composição. Essa é a história da música Paixonite Aguda, que rendeu um Grammy Latino para nós como autores. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Vinicius Leão, meu amigo, um cafezinho, né gente? Uma história dessa.